E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slogar. Deixe se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Bora reagir aos fatalities mais absurdos com muita punchline rapaziada absurda e vou mostrar aqui as melhores batalhas. Bora lá reagir que eu já tô fazendo hora demais. E as manhã que acordei, nem chorando eu sorri, teve noite que dormi, querendo não acordar. E manhã que acordei, querendo o mundo conquistar, eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão. Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o Caldeirão. A primeira vez que eu rimei, eu rimei com Brenos, eu via referências demais e autoestimas de menos. Mas hoje eu vejo tudo que fizemos, eu sou exemplo, você foi um gol de fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro. É, cê foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho. Cê tá ligado, mano, que a gente sabe que é caminhadar dólar pra caralho. Eu não posso fazer, eu não posso perder, eu não quero somente o salário. Eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado. Ô Barreto, você tá ligado, não importa qual que é o assunto. 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto. Cê tá ligado que não importa o discurso, é como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso. Eu alterei o cursor, eu trouxe identidade. Eu quero uma direção, caguei pra velocidade. Nego, você sabe bem que eu vou além, esse é meu trabalho. Tipo o Marechal só o caminho, nós não procuramos atalho. Foda, foda, muito foda. Ó Barreto. Chamou é o versus Lina, hein? Bora, rapaziada. Foda, 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 foda. Lina amassou nesse round, hein? Lina amassou, rapaziada. Lina amassou muito nesse round. Só bora. Deixa o like e se inscreva no canal, hein? Bora. Temorou, chego pesado pra ser teu calma. Venho rimando, falou que ia ser meu trauma. Ele me ganhou, mas foi só uma sexta-feira. Me ganhou uma vez, vou te ganhar sua vida inteira. Caralho! Jamais tô no teu bolso, não calma. Eu quero ver você ouvir de novo. Tu volto, fui pro outro, ponto em bolso instrumental. E de bolso em bolso, parei na universal Caralho, cê conhece, eu faço fi Pra bater nesse cara que pensa que é MC Não, irmão, por isso eu faço a rivalida Pra parar no meu bolso, você tem que crescer muito na vida Eu bato fácil, no mano que é capaço Você mandou uma punch, eu mandei três, se achei fácil Ele falou que eu não tinha punch lá, me acostuma Mandou uma, eu mandei quatro, se ainda quer mais uma Joga toda essa grana pro alto, eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca, nego, vejo esse sorriso Mas falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando a água, o menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te matar nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Eu jogo a grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego, eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar, por isso é agora, mano Eu chego pra matar, joga a grana pro alto Eu não preciso disso, eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te matendo? Não Tá ligado meu parceiro, que eu sigo o pedaço fazendo a improvisação Calma, calma, deixa eles gritar Vem, três, sorrisos Vem com nós em caixa, sua moral tá baixa Motorista, na faixa de PDS Eu sou o PDS fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles disseram do mesmo jeito Você falou pra não estressar Só que eu vou mandar meu free Como que não se estressa? Não gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop Não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros Não tava parado Mas nunca vai tá moscando Nós sempre tá voltando Não caiu do penhasco Meu mano pra mim rimando Você é só um fiasco Eu já alimentava essas mentes Muito antes do seu churrasco De barbatana Como você tá me falando Não importa Fui de Guarulhos ao Osasco Posso ir aqui dessa porra Até a sua Pra mandar você tomar no cu E vir me tornar seu carrasco Cê não é meu carrasco Aprendi J Comigo cê não compete Parceiro Enquanto eu tiver dentro do bagulho Eu não paro Eu sou jogador pra caralho Pra mim cê é só um carpete Cê não é tudo isso E eu já piso na sua cara Meu parceiro aqui tem rima riveria Cê tá falando que alimenta a mente Dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não Eles não sofrem de anemia Hoje em dia tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Fátiga ou bazuca Por isso que ela te compromete Você tá entendendo? Eu mando bem Que nas antigas Era carpete Hoje eu tô calmo Eu sou carpe diem Então carpe diem Faz um oponopono Que enquanto eu tiver chegando aqui Cê tá achando que eu zica da quebrada Mano eu vim tomar seu trono Cê não arruma nada Não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim cê não compete Cê vai fazendo o que você quiser Cê pode fazer tudo o que cê pensa Mano cê só não faz rap Posso fazer um carpe diem Um bonopono Ahn Pode ir pra, vou matar Posso fazer até um feng shui Porque eu já tava aqui Antes desse nome é que tepá Então vai pra lá Vá 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 pra lá Eu faço a rima mais esférica Vá pra pra sua galera Fique sério, cara É expressão, mas não é expressão numérica Não é expressão numérica Da hora de verdade Eu vi que cê falou francês Meu parceiro me envolveu Só que eu não tô entendendo Esse linguajar é de outras terras Esse bagulho nunca me pertenceu Então tô tranquilo de verdade Mostro pra você quem é freestyle Lá da zona sul Meu verso é brasileiro Se cê quer ir estrangeiro Eu mando ir japonês A tomar no seu cu É por isso que eu vou na revista Tá ligado? Faço rima Colo sozinho Eu não preciso de escolta Você pode falar que cê é japonês Mas vai tomar de vez Então toma essa resposta Ele é japonês Vai tomar no cu Só que eu sou indígena Vou tomar no cu de volta Só que nessa aí cê tá tirando Aí meu parceiro Cê acha que cê é indígena Enquanto você tá índio Meu parceiro Nós tá voltando Só que não tem problema O bagulho é louco É na minha vez O apolo tá aí dentro de casa E pergunta pra ele O que eu faço com os japonês Batalha sinistra, hein, rapaziada Eu encontrei meu norte E hoje eu vejo ele Com as mãos pra cima Eu sei Deixa o like Ative o sininho Vai Você é o rotorista Que sabe a verdade Eu sou a criança Que acredita Que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo E ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental E o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora Na batalha Você deu falha E no ritmo de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que Eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar Esse MVP Ele falou que É uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou O destruidor Tô botando Essa tartaruga Pra dormir E depois que a tartaruga Dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá Em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a queimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado Você é porra nenhuma É por o ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha Você é chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo E tem o vermelho Guarulhense Meus melhores fregueses Guarulhense Meus melhores fregueses Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês E tô no seu restaurante O prato que eu quero A cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um lock Se é prato Eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado parceiro Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um susto Ele não é o Thor Ele é um lock Pois cê é foi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Batalha sinistra Rapaziada Batalha sinistra Isso é nóis caralho É sério Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor No sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles miraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente Ela mexe bem Por isso mesmo Que você já para no chão O Liu Vi Especialista em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor Vem pro final Pra cê entender Que aí mais cancara No final O tic tac Tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é 100k Vai precisar de tic tac Pra anestesia doido Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic toc Se achar o melhor aqui na norte Esqueci aquele aplicativo No pescoço Mas só corta Falou de tic toc na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Em vez do mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lil V conhecido Por morrer em primeira fase Aaaaaah Tando no Samuel Esse MC que é arrombado Que fala uns bagulho na batalha Os sabotos dele Parece aqueles mano que fala Adoro rap Pego mó viagem Rapaziada do condom Ouvi sempre Descanse e faz sacanagem Cê tá lá no cu Cê tá ligado né mano Agora eu falo pra tu Mano foi viva sem zum 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 Eu te mando pra de volta pra tu No sul Para o sul Cê tá ligado Mano na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo a seu irmão O teu pera Cê tá ligado né meu mano Que eu chego Rimo com o domínio Enquanto o sermão é do baile O chamo é do condomínio 3, 2, 1 E vai Meu sonho virou triste Sou foda Olha o tabi mano Eu sou o fodão Claro mano Que seu sonho virou triste O seu foi comprar Sua filha Isso é lesão Mas calma que eu tô Mano que eu não paro Os cara que escuta Trape no condomínio Tá me comparando Com os caras do teu bairro Tudo bem Tudo bem Olha aí Sabe mano Que eu faço fri Tudo bem Cê não manda bem Era melhor rima Com o Luvin Só que meu mano Agora sabe que eu faço Um verso o dia inteiro O Luvin Tem flow Mestre que a rima O Davin só tem dinheiro Mas Não bato nem mano Não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap Só pra pegar mina Calma mano Que agora eu rimo Porque a sua rima Ela renega O Davin rima Só pra pegar mina Então responde Porque ainda não pega Eu bato nesses caraçá Porque esse é o momento De quem segura o refrão Faço cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o gordinho chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece A cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Caralho Carteirada tá em dia Pede sua carteirinha De escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo Veio e ele tá de barriga Vagia Mastigando MCs Eu tenho azia Eu cuspo Sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma soma E você de anjo Não sei o que Mano com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo De barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu mato aonde a hidratar Porque é tipo Movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça E nasce duas no lugar Nossa A bola maçã A bola maçã Pra você Então você vai crescer Com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Cusão Você não tá vendo Que eu faço o hip hop Por isso que é o meio fio Então você que ganha um vinte mil Encontra com mais dois Esse ano Que eu vou matar o seu fio Aê Bem Vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase Que é pra eu saber Se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem Pato o resto Cê falou Cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim Cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí Gostou do documento? Parabéns 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 Prada maçã Também rapaziada Sinistro Sinistro Agora Compilado Rimas decoradas De verdade Você sabe Cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem De maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Se é que cê me entende Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida Eu só tive um trio Que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio Se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro E eu vou te falar a verdade Falou de documento E falou de maquiagem Tamanho não é documento E MC sem identidade Sou MC sem identidade Mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora numa casa De dois andar Mas só ganha batalha Quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado É bem mais homem que você Homem aonde Me diz o que que você fez Papo reto Quando que você passou o prado Cê é questão de pra cá Cê é questão de lugar Cê é questão de rimar Cê tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento É uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto o que eu passei Amigo É um movimento sublime Sai da tela E vê se sai do telecine Cê tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime Dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda? Mas aê parceiro Cê só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Aê Cê não entendeu parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o trap lá do Ico Igu Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as minhas Go! 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 Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos E eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Hã Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco O seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do Boca Pra eu te espancar de novo JP amassou hein rapaziada JP foi monstro nessa hein Saludo Vambora Não botar do Boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar 5 anos pra ter que te carregar Aê JP fala sério ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há 7 anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar a BD há 5 anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch Conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch Pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do Boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é a rainha Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo Mano Veste o gigante perfeito Tá um Já que seu pau é preto e grande Dobre ele pra trás Enfimando seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na 5 Quem ganhou do crauque Quem não perdeu o round Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Hoje o nacional Eu sou nosso Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Big Mike também Mandou bem, mano Pra direita no degrau Faço meu verso Num instrumental Já trabalha um tiro De para-pau Nunca perco o endereço Sabe, mano, esse é meu preço Independente Basta minha vida no jogo Porque eu tô aqui É desde o começo Eu passo perto Canto com Alexandre Ibiri O campeão de paz A cor é até azul Pra do arco-íris Ou não Não Tô uma surra bem divertida Hoje você vai ter uma derrota Bem colorida É azul pra do arco-íris Só na faixa de Gaza Aê, pô, nem maldita É hora de voltar pra casa E as rimas tão constante Cê sabe quem Cê perde Independente Não ganhar da gente O Smurf E a Smurf Pant Demorou, mas agora Você é tão sequela Porque eu sou o peito Que falta minha aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A gente quer mulher pra caralho Ela não ama Ela desfila Muito obrigada, moleque Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora Manda um escarrilho Você rima tão ruim E na batalha É um time que troca de filho Foi isso Que agora Você tá vindo ao fã de plá Eu me preciso falar Muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É, tem que respeitar Porque você não tem provisado Já que tá tocando De você É o arrumado Entre Samuel Esse tiro Foi rejeitado Cantou o original E o otário Foi adotado Tá ligado? Essa daqui vai ser a função Pelo seu rap improvisado Você não valeu A minha gestação Mas tudo bem, meu mano Cê sabe que eu sou chagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai rimar bem mais Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O Kroi e o Prado são os reis da norte É o Edge Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do Protagonista Sejam bem-vindos Espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca, tuta Cê baba-ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um Fatality Antes da luta acabar? Mas tem que ver Se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota, eu nem converso Ele sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram, mano, sobre P2 Nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passando a Cepsa para a Ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas próprio e potente igual você Prado Responde com medicamento Oi, Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de embalo Ah, Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo? Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar? Leva mal não, cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque seu assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover, cê não entendeu? Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo Play 2 Porque começa na Matrix, termina na Norte Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Estou dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar melhor rima E não adianta, aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto não confiando só na rima E sobre a melanina eu tenho que dizer Assista o teto preto que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto e moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto e tiver passando mal Feioaco quer julgar os novinhos na balada Se não pagou minha droga cê não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora A rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Deus Mano eu sei o que é Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sensei Entre daqui Eu fudei do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Faça dizer Eu vou te falar bem Eu sou bem Se tem Sabe que eu traz Mas eu arrependo Então vem Que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer Você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Boba Dara Dara Tenta fazer As rimas que eu faço Que aí eu demonto Que você é capaz De discussão Da onde eu venho Com meu desempenho Você nem é um tênis Nem amarra o cadarço Fica pra baixo Ah da hora legal Você é bom Você encaixa no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na parro Da R-C1 Fashion Week Tamanho não é documento Por isso a gente te aflige Hoje eu mudo a porrada O ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o freguês do meu Essa rima não foi rara Tem um irmão O mano que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer E aquilo tem Aproveita e toma Aproveita e toma Junto todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então minhas rimas Você não refuta Eu vou fazendo E hoje meu mano Você vai se esconder Até porque hoje não é Batalha de dupla Você não vai se escondê-la Na saia do JP Eu quero ver se você é soleno O que tanto você fala Vem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima Sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou Apolo No colo Você fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque você não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase que você tomou Foi difícil A família acha você Então vem com essa Você me estressa Ele falou de headshot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Fire in the room Matei na faca Você também Mandou uma mensagem Me falou Liga pro Breno Você aponta um dedo Eu apontei um dedo Eu apontei dois dedos Pra você ver Que eu não tremo Minhas poupas e braças Mas me chamaram de Rudine Você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Dê-lo Dê-lo Foda, foda Essa batalha Chega de foda Mano Papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele volta pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Você sabe de onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Boda-se os boi Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode par Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos 3, 2, 1, Rima! E ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega sua visão Que se ainda é menino Sempre sou em mina Por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que cês mete a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro 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 É você que faz Nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O flow que você faz Eu me ensinei a fazer Eu fui o flow de Bumpe Muito antes que você Cê entende Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Cês sabe dar falha Cê entende Não queria ser rude No beat do Naruto Pé de puta Vixe e fude Só te matar Me volta Tá ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô falando e tentar Vem com o seu amadeirado Tive mais clichê Fala quieta Vixe e fude Por ter visto A criatividade Na atitude Se é em Tchana Jones Eu vou chutar Essa puta Agora Tente o código Fora Saiu da tumba Vixe e fude Por ter comendo Lá parado Tão chato Lá parado E eu vou dar Vim com o seu amado E se eu vou dar sua vida Perente o seu beat Que te ensina o poder Por mesmo Por porra Não entende Vim com o papai Pra brindir sozinho Mas o louco Do que é tudo No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre o homem e o moleque Um homem branco Querem ensinar o preto Que é grampo Rima! Chacante Eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem Seu maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero É que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero É não falar de passada Apenas trocação de rima Para de balela Esse é o Açoite Pra mim você é um adversário Como qualquer um Que eu matei essa noite Então Melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu colei no Ana Rosa Depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende Meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende Por isso que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser Eu dou a folhinha pra você Presta atenção Que esse verso eu chapisco Você acha que eu preciso Da sua ajuda Minha folhinha Eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério mano Sem ladainha Mano você não entende Por isso agora Eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não morro minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ter que ser Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia Eu só sei que o beat parou E eu sei que nada sei Você tá me enforcando Com minhas cordas vocais Eu vou adiante Só lá pra eu morrer Comigo mesmo E nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo Eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio Pra conseguir me ouvir Aí Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua adquição é uma bosta Aí Tá ligado meu mano Que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Então rapazadinha Mais ou menos foram 36 minutos De batalhas Muito fatality Muito bate e volta Punchline Flow É isso rapazadinha Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like E deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Agradeço você De coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal RimeuSoloHD Tamo junto É nóis Falou Se inscreva aqui no canal RimeuSoloHD É nóis